É, o Brusque vem fazendo uma boa campanha, né? É um time bastante aguerrido e dentro de casa eles são bastante fortes. Então o grupo já está ciente da dificuldade que vai ser lá, mas vamos no intuito de vencer a partida. Mas pode olhar bem que em todos os jogos a gente está criando bem, né? Então a questão é essa mesmo, na hora de fazer o gol. Eles estão pecando ali na finalização, mas estamos trabalhando firme e forte aí para que nos próximos jogos a gente possa concluir em gol. O Criciúma, em qualquer condição que entrar, ele é favorito sim ao título, mas nosso pensamento é chegar primeiramente na final, que nos dá vaga na Copa do Brasil direto, né? E chegando na final aí sim a gente vai pensar no título.